Uau, que cor linda, nossa, muito pigmentado, olha, deixa eu passar em você, que lindo, agora eu vou passar uma sombra, qual cor você quer, roxo, olha só como colorido, acho que ele ganhou um brilho, nossa, que brilhoso, claro que não pode faltar um blush, né? Agora sim, que lindo.